Antiquário Malicuia Antiguidades, Rua Costa Barra, número 400, Vila Alpina, São Paulo, telefone 2970914, mostrando hoje pra você aqui um pilão de pedra. Opa, pesado, bicho, ó. Tá aqui o socador de pilão, esse deve ter feito muita paçoca. Tá aqui no Malicuia Antiguidades, tem. E você curte também o Malicuia no Face? Malicuia Antiguidades. Malicuia Antiguidades e designer. Opa, aqui nós mexemos também com design. Esse pilão tá esperando você aqui também.